O que é o Júnior? Com Vegas, número 1, Oxoa, 2, Castro, 3, Acosta, 5 e Salas, número 15, Torres, número 9, Filomeno, 8 e Carreiro, número 10, Gutierrez, número 18, Febles, número 13 e Garcia, número 11. O juiz da partida é Jorge Romero, auxiliado por Carlos Espósito, bandeira vermelha, e Abel Neco, bandeira amarela. E o técnico Tele Santana, que dirige a seleção brasileira pela 18ª vez, com 12 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Tele, o que é que você quer dessa seleção hoje, já classificada para o Mundial de 82 na Espanha? Eu espero uma boa atuação, que nós encerremos essa participação nossa nas eliminatórias, brindando esse público com uma grande exibição e também uma vitória, já que nosso objetivo sempre foi a classificação para o Mundial. E também conseguimos os 8 pontos, já conseguimos 6, estamos disputando hoje mais 2 pontos. E a pretensão nossa, a intenção desde o início foi essa, conseguimos 8 pontos. E que num gramado como esse, com o público que nos recebeu tão bem, tenhamos uma boa atuação e terminando com uma vitória. Pode ser a sua última partida dirigindo na seleção brasileira, Tele? Não, não se sabe, nós vamos conversar, esse fim de semana, essa semana que entra agora, e ver se chegamos a um acordo. Vamos ver, meu contrato já terminou e agora vamos procurar um acordo. Os 6 pontos que o Brasil conquistou até agora, foram frutos de uma vitória em Caracas. Em cima da própria Venezuela por 1 a 0, uma vitória em La Paz sobre a Bolívia por 2 a 1, e a última vitória é sobre a Bolívia no Maracanã por 3 tempos a 1. Um detalhe sobre o juiz Jorge Romero, o argentino Jorge Romero. É a primeira vez que ele apita um jogo da seleção. E embora o público seja muito grande, existem ainda muitos lugares no estádio Serra Dourada. E isso é compreensível até determinado ponto, porque até o meio dia de hoje, o tempo aqui em Goiânia era muito chuvoso.